O pato vinha cantando alegremente quen quen Quando o marreco sorridente pediu Parenta também no samba, no samba, no samba O canso gostou da dupla e fez também quen 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 Olhei pro cisne e disse assim, vem, vem Que o pato ficará muito bom, muito bem Na beira da lagoa, foram ensaiar para começar Tico-tico no furpá A voz do pato era mesmo desacato Jogo de cena com o griso era mato Mas eu gostei do final, quando caíram na água Ensaiando o vocal Quen, 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 tudo Quen, 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 quen Quen, 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 quen Quen, 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 quen Quen, 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 quen Quen, quen, quen O pato Legenda Adriana Zanotto